Olá, bom dia irmãos, Deus nos abençoe nessa manhã de domingo, sol, o inverno que começa frio, mas tão logo o dia levanta, o sol também já esquenta, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e vamos trabalhar. Este é o estudo número 3 de uma série de 4 sobre a natureza evangelística da igreja. Você é muito bem-vindo ao canal da IP de Vila Nova, nós estamos numa campanha para alcançar mil inscritos, participe com a gente, convide mais pessoas, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, coloque um like aí se você gostar da aula, se você não gostar, pode colocar um dislike, é mais do que justo, assim a gente percebe se está estudando bem, se está estudando mal e somos desafiados a nos preparar melhor. Hoje nós vamos falar sobre a igreja precisa expressar-se. A igreja precisa expressar-se. Nós vamos falar um pouco sobre a mensagem da igreja neste mundo pluralista. Uma preocupação que nos leva a fazer essa série de quatro estudos é uma preocupação com os desigrejados, pessoas que simplesmente estão abandonando a frequência à igreja, aos cultos e nesse tempo de pandemia que estamos fazendo tudo, quase que tudo online, fazendo transmissões, há um risco muito presente e sério, é o risco de nos acostumarmos com lives, com estudos bíblicos online. Se eu não estou gostando desse, eu mudo de canal, vou ouvir outros, porque tem milhares de pessoas falando nesse mesmo momento. Eu posso então procurar uma que seja do meu agrado e nem sempre estou preocupado se é aquilo que é importante para a minha comunidade, aquela da qual eu faço parte, aquela igreja da qual eu sou membro. Então nós estamos vivendo algumas oportunidades de crescimento dentro de casa, mas também corremos alguns riscos e perigos e um deles é de nós abraçarmos a ideia contemporânea dos desigrejados que dizem que eu creio em Jesus, então eu posso viver a minha fé em casa sem maiores problemas. Isso não vai atrapalhar em nada a minha comunhão com Deus e aí eu passo a perder de vista a comunidade, a comunhão e aqueles mandamentos bíblicos que diz que nós não devemos deixar de congregar-nos. Estamos impedidos de congregar-nos como gostávamos e como deveríamos, mas podemos nos acomodar e deixar a nossa fé esfriar ou abraçar alguns modismos outros contemporâneos que desprezam a igreja como corpo de Cristo e se afastam da verdade do evangelho. Essas pessoas creem em Deus e nas escrituras, mas rejeitam a igreja formal. Nós já falamos aqui que o último censo apontou que 10% dos evangélicos, aqueles que dizem que não são católicos, não são espíritos, são evangélicos, desses que se declaram evangélicos, 10% deles, ou melhor, desses que se declararam evangélicos no último censo, 10% deles não frequentam igreja. E é interessante que foi um dos grupos que mais cresceu, 4 milhões de pessoas no Brasil se declararam evangélicos sem a necessidade de frequentar uma igreja. Esse grupo cresceu mais do que o espiritismo no Brasil na última década. Algumas razões que são apontadas para as pessoas se tornarem desigrejadas é a decepção com a liderança. Liderança falha, liderança erra ou a liderança não administra do jeito que essa pessoa gostaria, então ela se afasta. Existem críticas ao modelo atual de igrejas. Críticas ao denominacionalismo, crítica à teologia calvinista, crítica à teologia arminiana, crítica a várias abordagens que são feitas na evangelização, no culto, na forma da igreja se expressar publicamente. Existe também descontentamento com os ensinos bíblicos. Algumas pessoas abandonam a igreja não é porque não entendem a verdade, mas exatamente porque entendem a verdade, mas não querem se comprometer com ela como a verdade está expressa nas escrituras sagradas. Mulheres e o feminismo, homens e o machismo, jovens e a sua rebeldia diante da autoridade de pessoas mais velhas. Então existem muitas formas e fórmulas de nós entendermos o que a Bíblia diz, entendermos corretamente o que a Bíblia diz e a rejeitarmos porque nós queremos um pouco mais de liberdade à nossa maneira. Existe também decepção com a doutrina. Pessoas se decepcionam com o cristianismo por causa do mau testemunho de uma parte da igreja, uma boa parte da igreja que não dá um testemunho apropriado em vários momentos, em várias situações, nos negócios, na vida familiar, na vida escolar, nas relações sentimentais e isso em vez as pessoas se decepcionarem com os pecados que são cometidos, elas se decepcionam com as pessoas e com o cristianismo achando que não vale a pena. Um grande exemplo disso é a Europa. A Europa é considerada um continente pós cristãos e lendo alguns autores que abandonaram a igreja, eles disseram, olha, nós abraçamos o cristianismo por séculos, por mil anos e o que o cristianismo nos trouxe? Guerras, a guerra dos cem anos, a guerra dos trinta anos, a primeira guerra mundial, a segunda guerra mundial e nós dizíamos ser cristãos e ficavam soltando bombas nas cabeças uns dos outros, então o cristianismo não serve para nós. As pessoas não se decepcionam com os pecados que elas cometem ou com os pecados que os outros cometem contra elas. Elas se decepcionam com o próprio cristianismo achando que o cristianismo não é capaz de mudar a vida das pessoas. De fato, o cristianismo como religião não muda ninguém. Quem muda as pessoas é o próprio evangelho, é o próprio Cristo agindo na vida das pessoas, na vida das igrejas, na vida da sociedade como um todo. Então essas são algumas razões que são apontadas para que o número de desigrejados seja crescente no nosso país. E isso nos preocupa, porque muitos desses desigrejados são pessoas com as quais nós convivemos, que aparecem na igreja uma vez ou outra e a gente às vezes até nem sabe por que essas pessoas aparecem, mas não tem aquele vínculo com a igreja que demonstra o seu vínculo com o Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos falando sobre essa natureza evangelística da igreja pensando nesse grupo. Estamos usando como base esse excelente livro do doutor John Stott, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Ele fala sobre como ser um cristão contemporâneo. John Stott já faleceu há alguns anos. Esse livro dele já deve estar na terceira ou quarta capa diferente. O meu original aqui em casa tem uma capa que é mais antiga do que essa daí, mas é um livro que vale muito a pena. E nós estamos trabalhando o capítulo ali da página 105 até por volta da página 115, 120, que trata sobre a igreja, a natureza evangelística da igreja. Então vamos lá. John Stott dividiu esse capítulo em quatro áreas. A igreja precisa compreender-se, ela precisa entender a sua teologia, nós falamos disso no primeiro estudo. A igreja precisa organizar-se, ela precisa pensar na sua estrutura. E aqui John Stott não falou sobre formas de governo, ele falou sobre como que nós estruturamos a vida de uma igreja local, tanto no que diz respeito quanto às suas construções patrimoniais, quanto à sua organização interna, quanto à adoração e à evangelização. Hoje nós vamos falar sobre a igreja precisa expressar-se, como que nós entendemos a nossa obrigação de pregar o evangelho diante de um mundo que está constantemente em mudanças. E domingo que vem, com a graça de Deus, falaremos sobre a igreja precisa ser ela mesma, que é sobre a vida interna e os relacionamentos da igreja. Então quando nós falamos da igreja precisa expressar-se, não basta que a igreja local se compreenda e se organize apropriadamente, ela precisa também articular a sua mensagem. Porque afinal, evangelizar no sentido mais simples e mais básico é compartilhar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas. Assim, para definir a evangelização, é preciso também definir as boas novas que esse evangelho traz. Não há dúvida, diz John Stott no seu livro, de que a essência do evangelho é o próprio Jesus Cristo. Seria impossível anunciar as boas novas novas de Cristo sem falar do próprio Jesus, porque Jesus é a boa nova. Assim, nós lemos, por exemplo, que em Atos capítulo 8, versículo 35, Felipe se encontra com aquele eunuco que vai andando ali na sua carruagem lendo o profeta Isaías. E ao ouvir ele lendo o profeta Isaías, a partir dessa mensagem, dessa palavra do profeta Isaías, ele estava lendo Isaías 53, que é um texto messiânico do Antigo Testamento, que aponta a vinda do Messias, que é Jesus. E ele, então, a partir de Isaías 53, ele falou de Jesus para o eunuco e ainda o batizou ali ao lado de um riacho, de um rio, na região onde eles haviam se encontrado. Mas o que é importante observar é que, falando com Etíope, ele anunciou-lhe Jesus, ele não anunciou a igreja, ele não anunciou ele mesmo, ele não anunciou uma religião, mas ele anunciou o próprio Jesus, quem ele é e o que ele fez por nós na cruz. O evangelho é Jesus. E Paulo fala que foi separado para o evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 1, e que esse evangelho diz respeito a Jesus Cristo, Romanos capítulo 1, versículo 3. Se você abrir a sua Bíblia, e a gente pode abrir aqui para dar uma olhada lá, você vai perceber em Romanos capítulo 1, versículo 3, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E aí ele começa a falar do evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas escrituras. Deus prometeu o evangelho nas sagradas escrituras. E aí ele diz, do que é que trata esse evangelho? Esse evangelho diz respeito a Deus. Com respeito a seu filho. E aí ele deixa de falar do evangelho em si e passa a falar de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o evangelho. Então ele diz, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome para a obediência por fé. Então observe que Paulo está dizendo que ele foi separado para o evangelho, e o evangelho diz respeito a Jesus, diz respeito a Jesus Cristo. Pregar o evangelho é falar de Jesus. A coisa mais simples que tem é falar de Jesus. Nós aprendemos várias técnicas e abordagens, mas não podemos nos esquecer de que nenhuma técnica e nenhuma abordagem faz sentido se o conteúdo não for Jesus Cristo, a sua encarnação, a sua vida e o seu ministério, a sua morte e, por fim, e mais importante, a sua ressurreição na manhã da Páscoa ao terceiro dia. Então Paulo também diz em 1 Coríntios capítulo 15 que ele entregou aquilo que ele havia recebido. Então ele diz lá em 1 Coríntios 15, 35 Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E aí ele começa a relatar que ele apareceu a um grupo, a outro grupo, a uma pessoa, a outra pessoa, e, por último, até mesmo a ele, apóstolo Paulo. Nós simplesmente não estamos compartilhando o Evangelho se não declararmos o amor de Deus ao dar o seu Filho para viver a nossa vida, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar de novo. Nem podemos omitir a sua oferta feita por Jesus Cristo a todos que se arrependem e creem nele de uma nova vida de perdão e de libertação e de participação na sua nova sociedade. E essa nova sociedade é o povo de Deus, a Igreja, que será o seu povo por toda a eternidade quando ele voltar na glória do seu poder. Então, observe que como que nós podemos formular essas boas novas nas sociedades cada vez mais pluralistas, cada vez mais diferenciadas no que diz respeito à religião, no que diz respeito à política, no que diz respeito à ética, no que diz respeito a costumes, a culturas. Mas nós temos e recebemos a pressão do mundo pluralista de que temos que ser tolerantes e de que toda verdade é verdadeira, não importa o que se diga. E nós, cristãos, somos taxados como retrógrados, como intolerantes, porque não aceitamos mudar a nossa mensagem a fim de sermos mais agradáveis às pessoas, ao nosso mundo. Nós vivemos num mundo não somente pluralista, mas esse mundo pluralista é partidarista. Religiões se tornaram partidos, seitas, usando a palavra seita, não no seu sentido pejorativo de que ensina tudo errado, mas são repartições, são facções dentro de grupos que dizem pensar na mesma direção. Se você vai para o mundo político e o mundo político brasileiro, então, a verdadeira Babilônia, olha o tanto de partido que temos aqui diante dos nossos olhos, partidos de direita, partido de esquerda, partido de centro-direita, partido de centro-esquerda, e ainda existem aqueles que falam de extrema-direita, de extrema-esquerda, e não conseguem se entender e vivem da base de trocas e vendas e loteamentos, e às vezes na religião a coisa acontece do mesmo jeito para a vergonha nossa do povo de Deus. Johnny Stott levanta essa questão, como pregar, como anunciar a Cristo no mundo pluralista, onde existem muçulmanos, bramanistas, budistas, confucionistas, barraístas, e tantas outras religiões animistas também, espíritas, e os próprios cristãos se dividem em vários grupos, alguns mais ortodoxos, outros bem heterodoxos, que nem falam de Jesus mais, culturas completamente diferentes na sua alimentação, no seu trajamento, na sua forma de entender a vida, e aí nós somos tentados a abrir mão do evangelho puro do Senhor Jesus Cristo e cair em dois extremos que são opostos e que são altamente perigosos, olhando a verdade por esse prisma, que é o extremo da rigidez total e o extremo da fluidez total. O primeiro extremo é o que nós vamos chamar de, Johnny Stott chama de rigidez total. Certos cristãos parecem estar escravizados a palavras e fórmulas e acabam se tornando escravos de um evangelho completamente estereotipado, cheio de rótulos, cheio de carimbos que não podem ser mudados. Eles envolvem a sua mensagem em um belo e gracioso pacote, depois colocam uma etiqueta e daí colocam o preço como se fosse destinado a um supermercado e qualquer um que falar alguma coisa diferente é dito que ele não está pregando o evangelho. Nós colocamos as nossas nomenclaturas em algumas teologias, o reino de Deus, o sangue de Jesus, a libertação da humanidade, a necessidade de nascer de novo, a justificação pela fé, o senhorismo cósmico, o senhorio cósmico de Jesus. E aí declaram redondamente que o evangelho não foi pregado se você falar uma vírgula diferente do pacote selado, costurado, colado e carimbado que essas pessoas vendem por aí. E dizem que se chama evangelho. O que essas pessoas parecem não ter percebido é a riqueza da diversidade na formulação do evangelho que se encontra no próprio Novo Testamento. Você vê Paulo fazendo uma abordagem às vezes diferente de Pedro, Pedro fazendo uma abordagem diferente de Apolo a respeito da pregação do evangelho nesta ou naquela localidade, dependendo de como, onde e para quem você está falando o evangelho. As opções que nós acabamos de mencionar são todas bíblicas. Nenhuma dessas frases você deixará de encontrar na sua Bíblia ou na sua teologia que foi retirada das escrituras. Portanto, torna-se perfeitamente legítimo desenvolver um e outro desses conceitos conforme pareça mais apropriado a cada ocasião para alcançar este ou aquele outro determinado grupo. Então, a rigidez total é perigosa porque ela não permite a gente sentar para conversar com as pessoas. Nós simplesmente empurramos a mensagem pronta e as pessoas ou aceitam ou não. E a ideia é se não aceitar do nosso jeito. O outro extremo, a outra ponta que é oposta a essa é a da fluidez total. A de achar que o evangelho cabe em qualquer lugar e que ele muda para poder ser aceito pelas pessoas. Anos atrás, John Stott fala no seu livro, ele conversou com uma pessoa que dizia o seguinte esse negócio de evangelho no vazio não existe. Nem se sabe o que é o evangelho a não ser se viva cada situação em especial. Então, essa frase é muito perigosa porque nós realmente sabemos que não existe evangelho no vazio. Tem um contexto, tem um ponto de vista, tem a forma como você responde ao evangelho. Agora, dizer que você nem sabe o que é o evangelho até que você comece a viver do jeito que você acha melhor aí você começa a ter problemas. Porque o evangelho se adapta ao formato da nossa vida mas só na sua forma, não no seu conteúdo. O imperativo da mudança, o imperativo do arrependimento o imperativo de que você se conforme a Cristo e a sua palavra que você seja barro nas suas mãos, ele permanece. O evangelho, ele se amolda na linguagem e no formato mas ele não se amolda no conteúdo ele continua sendo o mesmo. Deixa eu tentar ilustrar isso para você um pouco melhor. Nós, quando falamos de fluidez, nós falamos de unidade e diversidade. É nessa área que nós falamos disso. A igreja tem unidade. Ela prega o mesmo evangelho. Ela serve ao mesmo Jesus Cristo. Ela conhece e ama a mesma palavra de Deus que a Bíblia Sagrada. Então existem certos conceitos, existem certas tradições existem certos conteúdos do evangelho que eles são imutáveis. Você não tem como mudá-los de forma nenhuma. Passará o céu e a terra mas nem um i ou um tio será tirado da lei de Deus já dizia o Senhor Jesus no Sermão da Montanha. Mas também existe diversidade. Existe o negro, existe o chinês existe o mongol, o russo, o alemão, o dinamarquês, o brasileiro o indígena, o caiuá, o yanomami, o apache o choctó lá nos Estados Unidos existe várias tribos diferentes na África na Índia então nem se fala a diversidade cultural é imensa. Até hoje a Índia é o país que tem maior diversidade cultural e línguas para serem alcançadas com o evangelho. Então a Bíblia fala de que é possível e é necessário que a igreja mantenha unidade na diversidade e que a sua diversidade não atrapalha e nem destrói a sua unidade porque a sua unidade é baseada na unidade da trindade onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um e ao mesmo tempo se manifestam em três pessoas diferentes conforme aquilo que nós chamamos de administração a economia da trindade na criação, na salvação, na santificação sendo que cada pessoa da trindade age na função do outro e ao mesmo tempo não há mistura não há confusão também não há aquela distinção exacerbada e não há uma separação de tal modo que nós sejamos politeístas ou triteístas mas nós somos monoteístas adoramos a um único Deus mas esse único Deus são três. E a nossa unidade e diversidade é construída em cima desse modelo da trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionando em amor e agindo em conjunto para a obra da salvação. Observe, andando um pouco mais, que existem duas preocupações que precisam ser preservadas. Olha, quando nós falamos de um pacote pronto nós não estamos mentindo. Quando nós falamos da necessidade de amoldar-se melhor para falar o Evangelho também não estamos mentindo. O problema é você ir só para um lado e lá na ponta ou ir só para o outro lado e lá na ponta, os extremos. Então o Evangelho ele é rígido como a barra de ferro dessas que você não consegue dobrar no sentido de que ele foi revelado por Deus e recebido por nós não foi inventado por nós e não temos liberdade de modificá-lo ou brincar com ele. Por isso Paulo fala eu anunciei para vocês aquilo que eu recebi e que vocês devem tomar cuidado em preservar a tradição que nós passamos por vocês sem mudança. E a palavra tradição nesse contexto de Colossenses que é o texto que eu estou me referindo não é a tradição cultural da igreja mas é a tradição do Evangelho que nós recebemos de dois milênios atrás e ele não pode ser alterado ele é rígido no sentido de que o seu conteúdo a sua mensagem a sua revelação ela é inalterada por Deus mas também o Evangelho é fluido como um líquido que você coloca em vários recipientes com formatos diferentes mais arredondado com gônadas mais comprido inclinado cheio de zigue-zague mas o líquido que está aqui é azul em todos eles é o mesmo líquido inalterado ele se conformou a estas formas para poder fluir para poder chegar às pessoas e essa é uma discussão ad eterno na igreja como manter aquilo que não pode ser mudado num formato que seja aceitável relevante e penetrante para a sociedade Paulo está falando disso quando ele diz eu fiz-me fraco para com os fracos eu fiz-me tudo para com todos a fim de por todos os modos por todas as maneiras alcançar alguns com o Evangelho então o Evangelho ele preconiza uma certa liberdade de linguagem na pregação mas ele não muda o seu conteúdo de fato as pessoas precisam se arrepender elas precisam se enxergar pecadoras elas precisam reconhecer a dádiva graciosa que Deus enviou em Jesus e o Evangelho tem sim que levar as pessoas a responderem se creem ou não creem na ressurreição física do Senhor Jesus na manhã daquela Páscoa às vezes você pergunta para algumas pessoas você crê na ressurreição de Jesus e elas dizem claro que eu creio então você muda um pouquinho a pergunta você muda um pouquinho a linguagem mas você crê que Jesus estava morto foi sepultado num túmulo e no terceiro dia pela manhã ele voltou a respirar se levantou e saiu vivinho da silva de dentro daquele túmulo e as pessoas dizem não nisso eu não creio não eu creio numa ressurreição do espírito numa ressurreição psicológica eu creio numa ressurreição da alma do tipo Michael Jackson não morreu do tipo Che Guevara está vivo ou do tipo Elvis Presley anda por aí não quando nós falamos de eu creio na ressurreição eu não estou falando que eu creio no sucesso do Michael Jackson nem nem nas peripécias dançarinas de Elvis Presley e muito menos nas ideias permanentes e extremas de Che Guevara e o cubanismo eu estou dizendo que eu creio na ressurreição física ele se levantou do túmulo Michael Jackson morreu Elvis Presley morreu Che Guevara morreu eles estão mortos estão sepultados nos lugares onde eles foram sepultados Jesus não cristianismo tem a ver com essa fé inabalável inarredável e inegociável na ressurreição de um homem que não era simplesmente um homem mas era Deus vivendo entre nós isso não é negociado negociar para a divindade a ressurreição de Jesus para nós é a catástrofe é Paulo dizendo olha se nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida então nós somos os mais infelizes dos homens porque poderíamos estar vivendo este momento agora dormindo ou passeando num parque desde que não tenha um fiscal da prefeitura por lá mas estamos aqui diante do vídeo ouvindo essa palestra esse estudo porque amamos Jesus Paulo diz que isso tem que ser levado em consideração e aí John Stott levanta essas duas questões aponta os seus extremos e chama a atenção de que o rígido e o fluido são verdade mas não podem ser opostos tem que ser complementares e em equilíbrio não em oposição ferrenha um contra o outro será que existe um meio termo a primeira rigidez total enfatiza com razão que o evangelho ele é revelado por Deus recebido por nós é uma parátosis é uma tradição e é também uma paráteque é um depósito que eu não posso vender trocar alugar nem mudar nem fracionar porque é revelação de Deus para nós a segunda posição da fluidez também é verdade o evangelho é fluido no sentido de que ele se adapta na sua linguagem na sua forma externa a fim de que um povo uma pessoa uma família conheça Jesus como que nós lidamos com isso John Stott propõe algumas conclusões e eu quero expandi-las um pouco mais primeiro nós precisamos aprender a combinar essas duas preocupações entre o conteúdo e o contexto existem situações diferentes basta olhar para nós igreja presbiteriana de Vila Nova nós somos diferentes da primeira igreja presbiteriana assim como somos diferentes da igreja da capela ou da igreja presbiteriana de cidade livre que acontecem e existem em contextos sociais diferentes relacionais diferentes de culturas e modos diferentes por causa de situação financeira por causa de local onde está plantada então o conteúdo que a primeira igreja prega que a Vila Nova prega que a cidade livre prega é o mesmo é Jesus é a sua ressurreição ainda que a pessoa que esteja sentada no banco venha de uma situação cultural educacional e social diferente o evangelho é o evangelho para a prostituta ou para a dona de casa respeitável o evangelho é o evangelho para o drogado ou para a pessoa altamente lúcida e sensata todos eles precisam se aplicar em como que eu vou colocar a minha mente a minha vida nas mãos desse senhor e salvador Jesus Cristo o que precisa mudar na minha polidez na minha refinada educação na minha forma de administrar o dinheiro na minha forma de me relacionar com as pessoas eu vou olhar para um pobre e vou empinar o meu nariz dizer você é pobre eu não quero me relacionar com você ou eu vou olhar para um rico e vou virar cara se você é rico tudo o que você faz é nojento não olhar uns para os outros como o senhor Jesus olhou para nós ele trouxe a palavra onde nós estávamos e nos alcançou segundo nós necessitamos de mais fidelidade às escrituras como falar de Jesus se eu não conheço a sua palavra eu preciso ler eu preciso conhecer eu preciso estudar e eu preciso andar com Jesus todos os dias para ser fiel a ele que é o verbo e a sua palavra que ele deixou nas nossas mãos para nos servir de guia de fé e de conduta fidelidade às escrituras não se consegue sem estudo sem meditação sem ler você lê a bíblia você lê a bíblia com seriedade meditando nas suas palavras se você não está fazendo isso comece a fazer a partir de hoje nós publicamos no boletim um plano de leitura da bíblia em um ano siga se não ao pé da letra para ler em 365 dias mas um pouco mais devagar ou um pouco mais depressa se você tem oportunidade e tempo para isso leia e aprenda conheça aplique as escrituras no seu dia a dia terceiro nós necessitamos de mais sensibilidade para com as pessoas as pessoas que entram no nosso templo quando estamos em culto se elas entram com a roupa amarrotada nós vamos tratá-la diferente se ela entrasse de terno e gravata se entra um bêbado e bêbado causa distração confusão e complicação no culto porque está bêbado está fora de si está sem equilíbrio mas eu vou tratá-lo mal e vou rejeitá-lo ou vou falar de Jesus para ele eu me lembro que uma vez tinha um bêbado aqui em Goiânia que gostava de ir pedir esmola lá onde eu morava eu morava em frente à rodoviária onde era a congregação do norte e hoje é um punhado de loja mas aquele bêbado ia lá constantemente pedir coisas para mim um dia ele chegou caindo não conseguia nem ficar em pé e eu coloquei para dentro não sei se eu fiz certo eu fiz errado mas eu coloquei para dentro e falei para ele olha vamos tratar dessa sua bebedeira depois eu te dou comida aí eu fiz ele chupar uma balinha de hortelã por causa do bafo de pinga que estava horrível levei ele para dentro do banheiro tirei toda aquela roupa suja fedida tinha chovido ele estava molhado estava um cheiro muito ruim dei um banho eu dei um banho nele e coloquei roupas novas roupas que eu tinha não eram novas roupas que eu tinha eu era seminarista eu dei uma camisa eu dei uma roupa íntima dei roupas para ele dei um sapato meu que servia no pé dele e aí falei de Jesus para ele e dei comida para ele ele ficou quase um ano sem ir lá de novo depois disso mas ele percebeu que não é só chegar e pedir que tem que ter mudança e nós precisamos oferecer a mudança e tentar ajudar as pessoas a mudarem precisa ter mais sensibilidade às vezes nós temos algumas pessoas que frequentam a igreja e elas são muito pobres se vestem mal e nós olhamos para elas como pessoas inferiores e não são essa semana eu visitei uma pessoa que frequenta a nossa igreja muito pobre e ela me mostrou a vida dela mora num quartinho quanto que aquela pessoa já fez bem para os outros ele escolheu viver na pobreza para ajudar outros piores do que ele isso comove a gente porque às vezes nós temos dificuldade de abrir mão de um pão de um prato de comida de uma cesta básica porque isso não vai deixar eu ir no cinema não vai permitir que eu tome aquela coca-cola ou coma aquela pizza e eu não abro mão disso mas ele disse pastor eu escolhi viver assim para eu poder ajudar outros e isso mostra sensibilidade para com as pessoas e às vezes porque essas pessoas escolheram ter um estilo de vida mais simples nós que queremos ter um estilo de vida mais rebuscado as menosprezamos dentro da casa de Deus porque o estilo de vida delas parece pressionar o nosso e contradizer o nosso e nós culturalmente por causa do status quo rejeitamos essa pessoa não queremos conviver com ela porque o estilo de vida dela nos agride no nosso estilo de vida não nós precisamos aprender a ter mais sensibilidade e quem sabe abrir mão de certas coisas para também poder ajudar outras pessoas que estão em situação de risco ou de maior dificuldade ou vulnerabilidade mais do que nós quarto lugar nós não podemos abrir mão nem de um e nem do outro nós não podemos abrir mão da revelação do evangelho também não podemos abrir mão de aprender uma linguagem que fale ao coração das pessoas e coloque Jesus nas suas almas uma das coisas mais impressionantes que eu li sobre a biografia de John Knox o reformador da Escócia fundador do presbiterianismo John Knox é um camarada muito mal tratado no meio teológico alguns presbiterianos inclusive tratam ele como uma mente inferior porque ele era incisivo e ele pegava firme mesmo naquilo que ele acreditava ele orava a Deus Senhor dá-me à Escócia senão eu morro e morreu mesmo pela Escócia mas voltando o que eu achei impressionante na biografia dele Lloyd-Jones fazendo a biografia dele diz o seguinte que ele tinha um olhar na hora que ele estava pregando que era capaz de colocar Cristo no coração das pessoas ele visualizava de tal forma Jesus e seu evangelho que ele não conseguia olhar noutra direção de modo que ele insistia e às vezes ele era até ríspido ríspido quer dizer mal educado para que as pessoas servissem a Cristo e ele mostrou isso de forma muito clara quando todas as propriedades do catolicismo foram desapropriadas na Escócia pelos lordes da congregação o parlamento da Escócia e aí aqueles lordes quando desapropriaram as propriedades da igreja católica eles queriam pegar tudo para eles então John Knox levantou e disse não isso é da igreja isso é de Deus então nós vamos pegar essas propriedades e colocá-las a serviço de Deus não a serviço da riqueza de cada um e John Knox foi um dos caras mais incisivos e fortes no que diz respeito a pregação do evangelho e hoje quando você vai na Escócia e fala assim eu quero visitar o túmulo de John Knox você não encontra porque o local onde ele foi enterrado virou um estacionamento de automóveis e as pessoas lá se afastaram tanto do evangelho que o local onde John Knox está sepultado é a vaga de número 57 ou 54 de um estacionamento e as pessoas estacionam o seu carro lá em cima do local onde ele está sepultado tamanho o afastamento daquele país do evangelho e a forma como as pessoas tratam aqueles que levam com bastante a fé e fogo as coisas que creem mas nós não podemos abrir mão não podemos abrir mão do evangelho não podemos abrir mão de aprender como comunicar o evangelho de forma que as pessoas o recebam e o amem como nós estamos aprendendo a amar eu quero desejar a você um domingo de paz na presença do Senhor Jesus e um chamado a juntamente comigo tomar essa vacina de não abraçar a uma tolerância tal que o evangelho se perca e também de não abraçar uma rigidez tal que a igreja precisa mudar e a gente não consegue fazê-lo porque achamos que o evangelho é aquilo e não o que Deus realmente está falando para nós vamos orar pai amado Deus querido eu quero pedir a tua bênção e a tua graça sobre a vida da igreja presbiteriana de Vila Nova sobre a vida de cada pessoa cada irmão cada irmã que acessou esse vídeo no Youtube e o está assistindo conosco ou o assistirá depois é tua palavra que não está presa a nós e que sempre cumpre aquilo para o que o Senhor a designou possa alcançar os corações sedentos do evangelho a fim de que o número de desigrejados diminua e o número daqueles comprometidos com o Senhor e a tua igreja aumentem no nosso país nós oramos por esses mais de 4 milhões de pessoas que se afastaram do evangelho por seus motivos vários responde a cada um que eles vençam as suas mágoas os seus ressentimentos perdoem aqueles que eles precisam perdoar e peçam perdão aqueles a quem eles precisam pedir para voltarem a comunhão do teu corpo a tua igreja o teu povo nós oramos em nome de Jesus amém meu querido minha querida Deus te abençoe Deus te fortaleça encha os seus dias de paz até mais